Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o GES para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui notícias não muito boas, né? Para quem tem aí celulares ou tablets, tablets, com sistema Android muito antigo e que perderam o suporte. Vocês não estão sabendo porque, assim, se vocês estão com problema de logar sua conta quando você apanha um aparelho antigo, né? E não está conseguindo vincular sua conta do Google, é porque perdeu o suporte, beleza? Android muito antigo que perde suporte. Ó, de o 4.0 até o 4.1, o 5.0 também, o 6 que tem o Marshmallow e o 7 já perderam praticamente. Porque um rapaz tem um celular aqui, né? LGK10. E ele tentou de todo jeito baixar o WhatsApp e não baixava de jeito nenhum, ficava rodando, 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 rodando. E não era internet, beleza? Não era internet, nada do tipo. Porque eu já coloquei a minha rede, já coloquei outra rede diferente e nada. Então, LGK10 está perdendo suporte também do Google, né? Do Android. Porque o Android do K10, eu acho que é o 7, se não me engano. Porque eu já possui um, mas faz um bom tempo que eu não sei qual é realmente o Android dessa linha K da LG, né? Infelizmente, ela não fabrica mais. Então, eu trouxe aqui como exemplo, né? Que também tem aí no título, tablets e celulares que perdendo suporte aí. Que não funciona mais com o serviço do Google. Quais são esses serviços do Google, né? São o quê? Google Play, YouTube. Como eu já falei, adicionar até a conta do Google dá trabalho. Não funciona mais. Infelizmente, diz o nome lá, infelizmente e tal, né? Não consegue vincular a conta. Então, esses serviços aí, a Google Play Service foi encerrada lá nesses aparelhos antigos. Então, eu vou mostrar pra vocês o Android desse aqui, desse tablet, da Samsung. Beleza? Eu vou até ligar ele aqui, ó. Espera aí. Tá aqui, ó. Android. O Android do Samsung aqui, ó. Se ainda estiver ruim, me desculpe, tá? Porque... Tô gravando aqui. Tá aqui, ó. Ó, como é a interface desse tablet aqui, ó. Tá vendo? Tá parecendo um daquele celular Pocket, né? Do Samsung, aqueles pequenininhos, né? Por aí. Aí, ó. Tá vendo só? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó. É antigo demais da Google Plus, né? Esse azul, esse vermelho ali com mais em 1G. É tudo antigo, galera. É antigo. E nesse tablet não dá pra fazer muita coisa mais não, tá? Eu vou... Colocar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Android dele. Aqui. Sobre o telefone. O dispositivo, na verdade. O Android 4.0.4. Não funciona mais, né? E vamos lá. Ó. Vou voltar aqui. Pra vocês verem. Que aqui não tem mais o serviço. Olha só. Olha o Google lá. Que é o aplicativo, o app do Google. Antigo ainda. Tá vendo só? Olha o Google Maps ali também. Então. É antigo, galera. Olha o Google Play, como é que tá. Ainda é antiga. E vou... Eu vou clicar pra vocês. Verem? Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha só. Vamos voltar aqui. Eu vou clicar aqui na Google Play. Aqui. O Google Play aqui. Olha só. Já tá pedindo pra colocar... A nossa... A senha. A gente tentou colocar a nossa senha. Tá vendo só? Tem que... A pessoa inserindo a senha não vai. De jeito nenhum. A senha tá correta. Mas. Não vai. Ou seja. Esse tablet não funciona mais. Com o Google. Serviço do Google. Então tá aí, galera. Pra vocês aí, ó. Se você tiver um celular antiguinho aí. Olhe bem. Se você apanhar um. E pergunta sobre o Android. Se é antigo. Que não suporta mais. Enfim. Fica a dica aí pra vocês. Quando tiverem. Querendo um celular usado. Pra usar o WhatsApp. Né. Baixar o Instagram. Essas coisas. Pela Google Play. Que é mais seguro. E... E dar de cara do Android. Que não funciona mais. Então dica como essa. Tá aí. Se tiver dúvida. Deixa nos comentários. É isso. Trouxe essa dica. Pra vocês. Essa notícia. Pra vocês. Tablets de celulares antigos. Com Android antigos. Não funciona mais. Então é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.